A verdade tá na cara, na coragem, na essência, na grandeza, na história Está na sua vivência, que abriu novos caminhos, com firmeza e experiência Foi vencendo desafios, com trabalho e persistência Não se produz e ganha força, nessa curta convivência Ele mexeu no meu coração, com o seu jeito, seu carinho Já mexeu em muita coisa, ele sabe o caminho Ele mexeu no meu coração, com o seu jeito, seu carinho Já mexeu em muita coisa, ele sabe o caminho Geraldo, Geraldo Ele sabe o caminho